Música Quinta-feira, 7 de maio, veja os destaques de hoje do TVU Jornal. Cresce o índice de desemprego no país. Estado de São Paulo registra uma das maiores taxas de desocupação, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo IBGE. Um programa de emprego mantido pela Associação Comercial tem ajudado muita gente a conseguir uma vaga no mercado de trabalho. A média de contratações chega a 15 por mês. E as notícias do esporte. No futebol começam as inscrições para o campeonato de veteranos. E ainda, a um passo de conquistar o acesso para a Série A2, os desfalques na equipe preocupam o técnico do Votoporanguense para o próximo jogo. Essas e outras notícias agora no TVU Jornal. Acidente com um caminhão na rodovia Péricles Bellini deixa um homem de 50 anos ferido. Pedro Antônio Tagliari, de 50 anos, sofreu ferimentos leves. O acidente foi no cruzamento das rodovias Péricles Bellini e Euclides da Cunha. De acordo com a polícia rodoviária, o motorista teria perdido o controle da direção. O veículo tombou. Ele foi socorrido pelo resgate do corpo de bombeiros e passa bem. A carreta permanece no local. O primeiro caso de leishmaniose em humano foi notificado em Votoporanga no último mês. A Secretaria de Saúde, que vem trabalhando para combater a doença, intensificou o programa de encoleiramento por conta do número de casos registrados. Cristiana mostra com saudade a foto do cachorro pipoca. Há dois meses e meio, o xodó da família foi mais uma vítima da leishmaniose. Ele usava a coleira de prevenção, mas a confirmação do resultado veio depois de quatro exames de sangue. E a dona não teve alternativa. A solução foi sacrificar. Foi muito triste. Muito triste. Porque fazia uma parte da família, né? Falei, dói. Ainda dói. A saudade é bastante. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, só neste ano, 43 casos positivos da doença em animais foram registrados durante exames de rotina. 25 deles tiveram de ser sacrificados. A equipe do setor de controle de endemias e zoonoses redobrou os trabalhos a partir do último mês, quando apesar de todos os esforços, foi registrado o primeiro caso de leishmaniose em humano. A pessoa tem que ser tratada, ela ficou internada, recebe um medicamento específico para leishmaniose e tem um acompanhamento pela vigilância epidemiológica. É feita a pulverização em torno do caso humano, o tratamento ambiental, que é o recolhimento de fezes e frutas no entorno, e a investigação de cães na região, na residência do doente. Os números fizeram a Secretaria de Saúde repensar e aumentar a fiscalização com ações de encoleiramento. Nesta terceira etapa, realizada em alguns pontos da cidade, a expectativa é de que quase 18 mil cães recebam a coleira de prevenção da leishmaniose. Só que as ações não param por aí. Os donos devem ficar atentos, pois a troca das coleiras é feita a cada seis meses. E Cristiana, aquela do começo da reportagem, agora está de olho na mais nova mascote da família, que já está prevenida e com os exames em dia. Eu acho que a pessoa tem que levar os cachorros, tem que fazer o exame, sim, porque é uma doença que a gente tem que, não pode deixar de lado, né? É uma doença que a gente tem que cuidar. A terceira etapa do encoleiramento, que começou em março, foi prorrogada para mais esta semana e termina amanhã. Realizadas na Praça Santa Luzia, das oito da manhã ao meio-dia. Até o final do ano, duas novas trocas estão previstas. A quarta e última etapa prevista para agosto deste ano. Uma porta de guarda-roupa se tornou sinalização para um buraco que está há pelo menos 15 dias na Avenida Fernando Costa, em Rio Preto. Além da porta, um cavalete quebrado também foi colocado dentro do buraco. Segundo um comerciante, equipes da prefeitura estiveram no local. Mas até agora o problema não foi resolvido. A alteração no sentido das ruas, solicitada pelos moradores do bairro Jardim Alto, Rio Preto, está sendo feita pela prefeitura. A mudança foi proposta para melhorar o fluxo de veículos no local e está sendo realizada de forma gradativa. Todas as ruas do bairro vão deixar de ser mão dupla e terão sentido binário, no qual uma rua vai e a outra vem. Por isso, os motoristas devem redobrar a atenção. Quatro homens foram presos nesta quarta-feira, depois de assaltar uma lotérica em Mirassolândia. Segundo as vítimas, dois assaltantes entraram no local com uma arma e fugiram levando cerca de 6 mil reais. A polícia tem indícios de que os assaltantes possam ter envolvimento com outros roubos a lotéricas e agências dos Correios, em cidades da região. Os assaltantes foram presos. As investigações continuam. Um policial civil de Jales ganhou uma ação na Justiça por jornada excessiva de trabalho. A vara do Juizado Especial Cível e Criminal determinou que a Fazenda Pública pague ao policial uma indenização no valor de cerca de 14 mil reais. Segundo a ação, o policial teria trabalhado 24 horas em escala de plantão por vários meses sem descanso, entre 2009 e 2014. A Fazenda Pública pode recorrer da decisão. A Prefeitura começou a pintura de sinalização de solo nas marginais Nasser Marão e José Marão Filho. Com isso, os motoristas devem ficar atentos às mudanças no trânsito. As informações com a estudante de jornalismo, Gabriele Ferreira. É, agora os motoristas devem ficar atentos à nova sinalização no trecho das alças de acesso. Uma delas fica bem aqui, em frente ao corpo de bombeiros. Já a outra, um pouco mais acima, próximo à construção do futuro shopping. Os condutores que entram da rodovia para as marginais têm preferência. Já os motoristas que trafegam nas marginais devem respeitar o sinal de pare para evitar acidentes. A medida foi tomada pela Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança para proporcionar mais segurança aos condutores da pista para a cidade. Gabriele Ferreira para o TVU Jornal. E se você está em busca de uma vaga no mercado de trabalho, no próximo bloco tem as dicas do teleemprego. E você vai ver ainda como participar do banco de dados da Associação Comercial de Votoporanga. O serviço tem ajudado muita gente a encontrar trabalho. A gente volta já já. A taxa de desemprego do Brasil, que estava em 6,5%, subiu para 7,9%, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa é a maior taxa desde o primeiro trimestre de 2013, quando o índice atingiu 8%. No estado de São Paulo, a taxa de desemprego também aumentou. Foi de 7,1% para 8,5%. E a Associação Comercial de Votoporanga criou um banco de dados que tem ajudado muita gente, tanto comerciantes que buscam empregados, quanto trabalhadores que tentam uma vaga no mercado de trabalho. Na mesa, uma pilha de currículos. Em cada folha, a esperança de uma pessoa em conquistar o lugar no mercado de trabalho. Todo esse material é avaliado por um recém-criado Departamento de Recursos Humanos da Associação Comercial, que conta com um psicólogo. O banco de dados cadastra candidatos interessados em obter vagas nos estabelecimentos comerciais da cidade. Os currículos são recebidos, datados e separados, de acordo com as características dos candidatos, para facilitar na seleção. A gente tenta ser o mais assertivo possível. Nosso objetivo é exatamente auxiliar os lojistas, os associados, no que diz respeito a uma contratação mais certeira. Então é feita uma avaliação de habilidades, são feitas avaliações escritas. A gente tenta avaliar de uma maneira, em sua totalidade, se realmente aquela pessoa corresponde a um perfil da loja. De acordo com a Associação Comercial, são enviados de 10 a 15 currículos por dia. E olha só, não só de pessoas que possuem experiência profissional no comércio, por exemplo. A gente conseguiu criar um banco de dados bem completo. A gente tem recebido currículos de diversas funções, na verdade. Não necessariamente só pessoas que atuaram ou atuam na área do comércio. A gente tem recebido currículos na área de fábrica, áreas diversas em si. Mas a nossa intenção é que realmente a gente consiga ofertar vagas de emprego para todos. Denise foi uma das pessoas que conseguiu uma vaga no comércio por meio do programa da CV. Ela estava há um ano desempregada e tinha dificuldades por conta da exigência das empresas por vendedoras experientes. Eu vim para fazer entrevista com a negatividade já. Porque assim, eu tenho 19 anos e as pessoas ficam, ah, você tem experiência e tal e tal. Eu tinha, só que em carteira eu não tinha nada. E lá com a conversa com o Murilo, nossa, ele te, sabe, abre a sua cabeça. Vê que você tem oportunidade, que aqui na associação você tem uma chance com eles, entendeu? E eu fui tudo, aí tinha um monte de menino, eu, nossa, não... E todas já trabalhavam num comércio. E eu há um ano parada eu fiquei, não vou ter chance. E graças a Deus eu consegui. Foi uma conversa bem legal. Natália também estava na procura por uma vaga. Ficou três meses na luta. Até que conseguiu o emprego de recepcionista em uma concessionária de automóveis. Primeiramente, eu já tinha entregado outro currículo para o Murilo. Ele já tinha feito umas outras entrevistas comigo, encaminhado para outro serviço, mas não deu certo. Aí eu mandei o currículo para a Ford. Eles têm um vínculo lá com a associação, mandaram para lá. O Murilo viu o meu currículo, lembrou do meu perfil, perguntou se eu tinha interesse na vaga. Eu falei que sim, ele me encaminhou aqui e deu certo. Eles gostaram do meu perfil e estou aqui até hoje. Os interessados devem encaminhar currículos a ACV, mas para atingir os seus objetivos, o psicólogo dá suas dicas, tanto para quem contrata, quanto para quem deseja um emprego. Currículo, assim, as pessoas acham que é fácil, na verdade, fazer, conter qualquer informação, mas é muito importante, talvez, se elas se informarem de como fazer um bom currículo, acho que essa faz toda a diferença. Realmente, atentar a vaga, às vezes estudar a empresa, fazer um currículo condizente, isso contribui muito para que os profissionais chamem para a entrevista, e os contratantes solicitarem esse serviço, se possível, porque, na verdade, a nossa intenção é exatamente ajudar eles nessa parte de contratação. Os interessados em concorrer às vagas e participar dos processos seletivos da ACV podem encaminhar o currículo por e-mail no site acvnet.com.br ou ainda, pessoalmente, na portaria da Associação Comercial, que fica na rua Mato Grosso, o número é 3.531, no centro da cidade. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. No posto de atendimento ao trabalhador de Votuporanga, há oportunidades para Almoxarife, recepcionista e operador de máquinas. O Pate fica na rua Piauí, o número é 3.234. Já em Jales, o consórcio intermunicipal de direitos da criança e do adolescente do Noroeste Paulista, Coreca, está com as inscrições abertas para o processo seletivo que visa o preenchimento de nove vagas em diversas áreas de nível fundamental, médio e superior. O salário varia entre R$ 905 a R$ 1.600, em jornadas de trabalho de 30, 40 ou 44 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de maio no concursopublico.com.br. Em Araçatuba, as oportunidades são para estoquista, fiscal de loja e garçom. Interessados devem comparecer na rua Almirante Barroso, no número 47, no centro. E o comércio de Votuporanga vai funcionar em horário especial por conta do Dia das Mães. Amanhã as lojas ficam abertas até às 10 da noite. No sábado, das 9 da manhã às 6 da tarde, como normalmente é feito, todo segundo sábado de cada mês. Este ano, a Associação Comercial está com a campanha Minha Mãe é tudo de bom, a melhor amiga desde o primeiro dia. O consumidor que comprar numa das lojas credenciadas à promoção pode concorrer ao sorteio de três motocicletas. A entrega dos cupons vai até o dia 15 de maio. O sorteio está programado para o sábado, dia 16, na Praça Cívica, ao lado da Concha Acústica. E vamos saber agora a previsão do tempo para esta sexta-feira em Votuporanga e região. Sexta-feira de sol com algumas nuvens e não chove. Os termômetros registram mínima de 15 e máxima de 27 graus em Votuporanga. Em Cosmorama, mínima de 17 e máxima de 26 graus. Cardoso, sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. A máxima não passa dos 26 graus. A seguir tem futebol. Depois de perder por 2 a 1 para o Votuporanguense, o Juventus deve brigar com unhas e dentes pela vitória em casa no próximo jogo. E você vai saber como o CAV está se preparando para se apresentar na Rua Javari, em clima de revanche. A gente volta já já. Estão abertas as inscrições para o Campeonato de Futebol Amador Municipal Quarentão, destinado a atletas veteranos com 40 anos ou mais, com exceção dos goleiros que podem ser mais jovens. O torneio será promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em parceria com a Arave, a Associação Regional de Arbitragem de Votuporanga, e vai reunir no máximo 12 equipes da cidade e região. Este ano, o evento vai homenagear o grande artilheiro João Roberto Cavalcante da Silva, conhecido como Radar. Depois que encerrou a carreira no futebol profissional, ele atuou por mais 30 anos numa escolinha de futebol da Prefeitura. Radar morreu recentemente, aos 58 anos. Os detalhes sobre a realização dos jogos vão ser discutidos durante o Congresso Técnico, ainda sem data definida. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na sede da Arave, que fica no terminal rodoviário Leônidas Almeida. Agora a Série A3, a um passo de conquistar o acesso para a Série A2, o Atlético Votuporanguense, liderado por Marcelo Dias, se arma taticamente para ser recebido em São Paulo pelo Juventus, que com certeza vai jogar naquele clima de revanche. A vaga tão desejada na Série A2 está próxima. Apenas mais uma vitória num dos três jogos que tem pela frente, e a classificação está garantida. A expectativa é que esta conquista seja domingo, na casa do adversário. Mais um jogo importante, um jogo decisivo, pode até nos dar e nos garantir o acesso, na verdade. Mas sabemos da dificuldade que vamos encontrar lá no campo do Juventus, até pelo fator casa, eles são acostumados a jogar lá na Rojavari, com o apoio da sua torcida, eles conhecem as dimensões do campo. Claro que vamos encontrar dificuldades, mas estamos nos preparando forte para chegar lá concentrados, para enfrentá-los. Quem sabe a gente fazer um bom jogo e vencê-los lá. Acredito que vencendo lá a gente pode até garantir esse acesso já no domingo. Diante de um jogo tão importante, o técnico precisa encontrar uma solução rápida para os desfalques. O meio de campo Tabarana, mesmo no banco, levou o terceiro cartão amarelo por reclamar do juiz e está suspenso. Já o lateral direito, Serginho, está a dois jogos afastados por causa de uma lesão que sofreu durante o confronto contra o Inter Limeira. As mudanças são certas, mas a equipe está confiante. Enquanto eu estava atuando, a gente procura fazer bons jogos para que o time venha a sair com os resultados positivos. E a gente sabe que no decorrer do campeonato existe problema de lesão, problema de cartão. E hoje eu estou na parte de fora do time. E graças a Deus o time está bem. Todos os jogadores que entram. Na verdade, aqui não tem aquele que é titular. Na verdade, se construiu aqui um elenco muito forte, uma amizade muito sólida. Então, os resultados estão aparecendo e automaticamente os pontos vêm chegando na hora certa para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. E além dessas mudanças, dúvidas no ataque. Isso porque Vitor Palito sofreu uma lesão na coxa direita nos primeiros minutos da última partida. Saber mesmo se ele entra ou não em campo, só na sexta-feira. Na sexta-feira, espero que ele seja liberado pelo departamento médico para se juntar ao grupo, para ver qual é a real situação dele em termos se a gente pode aproveitá-lo no jogo ou não. Só a partir daí que eu vou poder definir e passar para vocês. E o Tabarana, continua no banco? É, o Tabarana, no último jogo, ele levou o cartão vermelho. Acho que o juiz pegou ele, acho que por reclamação. Então, foi exposto e está ausente desse jogo também. Então, é mais uma baixa. Mas, era um jogador que estava na suplência. Claro que todos fazem falta. Mas, agora é esperar esse jogo, né? Que vai ter que cumprir também junto com o Bruno. E o atacante Bruno, que fez o primeiro gol do último jogo, também levou o terceiro cartão amarelo. O jeito agora, torcer do lado de fora do gramado. Vai ser meio que complicado para mim. O coração vai estar batendo mais forte. Acho que vai ser, o nervosismo vai redobrar. Por ficar de fora e ver os companheiros lá lutando. Mas, estou junto com eles. Vou entrar no vestiário, vou dar a mão para eles lá. E minha força para eles não vai mudar. Então, vou depositar a minha confiança neles, como sempre. E o menino que entrar no meu lugar vai procurar fazer o seu trabalho, fazer o seu melhor. Que é um grupo de jovens, jogadores de muita qualidade. Então, quem entrar no lugar vai ser bem servido. O jogo será no próximo domingo, às 10 da manhã, na tradicional Rua Javari, na capital paulista. E essas foram as notícias de hoje. Assista agora o programa Resenha Livre. Uma boa noite para você. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.